Hortelã, a erva ideal para fazer chá que funciona como uma aliada da memória. Você sabia que a hortelã pode ser uma grande aliada para a memória e a saúde mental? Neste vídeo você vai descobrir todos os benefícios da hortelã, desde suas propriedades antioxidantes até como ela pode ajudar a melhorar a concentração e o foco. Se você quer melhorar sua saúde cognitiva de forma natural e prática, este vídeo é para você. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas de saúde natural. Assista agora e transforme sua saúde mental com a ajuda da hortelã. A hortelã é uma erva aromática popularmente conhecida por seu frescor e versatilidade na culinária e na medicina natural. Originária da região mediterrânea, ela é amplamente utilizada em chás, sucos, temperos e até sobremesas. Além do sabor refrescante, a hortelã possui uma série de benefícios para a saúde, sendo uma grande aliada para o cérebro, especialmente na melhora da memória e da concentração. Como a hortelã ajuda a memória? Estudos mostram que o consumo de hortelã, especialmente na forma de chá, pode trazer melhorias significativas na memória e no desempenho cognitivo. Esse benefício é atribuído aos compostos biativos presentes na planta, como o ácido romazínico e os flavonoides, que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro e reduzir o estresse oxidativo, um dos responsáveis pelo declínio cognitivo. A hortelã também é rica em mentol, que tem propriedades estimulantes e pode aumentar a atenção e a capacidade de processar informações. Além disso, suas propriedades antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, que danificam as células cerebrais ao longo do tempo. Outros benefícios da hortelã. Além de atuar como tônico para a memória, a hortelã também traz outros benefícios importantes para a saúde, como a melhora da digestão. Ela ajuda a aliviar sintomas de indigestão e gases. Ação anti-inflamatória. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir dores musculares e articulares. Efeito calmante. Pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade, sendo excelente para ser consumida à noite. Combate a problemas respiratórios. O mentol presente na hortelã alivia a congestão nasal e sintomas de resfriados. A hortelã é uma erva poderosa, com uma longa lista de benefícios, principalmente no que diz respeito à memória e à saúde mental. Seja em forma de chá, suco ou acompanhando refeições, essa planta pode ser uma aliada importante para quem busca melhorar o desempenho cognitivo e a qualidade de vida. Então, incorpore a hortelã na sua dieta e desfrute dos seus benefícios refrescantes para a mente. No site Cardápio para Todos, o link está aqui na descrição do vídeo, há cinco receitas para você fazer com hortelã e incorporar na sua dieta diária. Vai lá e dá uma conferida. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Porque é que nós prezamos pela saúde. Tchau.